Bom dia gente, tudo bem com vocês? Começando mais um videozinho aqui no canal. Cara, dia fantástico, me acordei cedaço como sempre, um pouco antes das 5. Editei um videozinho, dei um trampinho, bem de leve, são 7h20 da manhã ainda. E por isso que eu amo acordar cedo né gente, o dia rende muito. Tipo, vai dar 9h e eu já vou ter feito um monte de coisa, isso eu acho muito massa, me deixa feliz. O que te inspira cara? Pô, eu acordo quando eu vejo esse sol maravilhoso aí, olha isso. Eu fico animadaço gente, eu acho que um dia lindo me inspira demais a correr atrás, a acelerar, a fazer as coisas que eu gosto. E é isso gente, vamos pegar as ondas aí, não vi ainda como tá a vala, mas logo eu dou o report pra vocês. Vamos lá, é pra ter altas ainda. Ontem eu acertei aquele aéreozinho sem vergonha, sem ver, pensa numa manobra sem vergonha. Aquele meu aéreo, mas saiu, saiu um pouquinho sim, eu até fiquei meio na dúvida, não quis comemorar né, porque foi muito baixo. Mas saiu, estamos lá, estamos na caça mesmo, estamos na caça. Não tá tudo aquilo, mas acho que tem umas ondas sim, vamos lá. Tem umas ondas meio metrão ali que eu vi na série. A maré tá enchendo demais, tem feito dias maravilhosos gente. Lindo mesmo, e olha isso, a marca da água até onde vem. Tá linda. Tá enchendo muito, faz tempo que eu não vejo a água vindo até aqui, até a restinga. Nossa, antigamente tinha uns barrancos gigantes aqui onde eu tô. E quando dava essas marés cheias de lua, lua cheia hoje. Coisa linda, coisa linda. Espero poder cair fim do dia. Apesar que nem adianta dar duas quedas, gente, tô velho já. É melhor ir dar uma queda só e pegar as ondas, porque geralmente a segunda queda não rende nada. Ontem eu vi a lua nascer de dentro do mar, então, meu, coisa linda. Olha aí. Infelizmente não gostei do que eu vi ali. Tem umas ondas, mas tá muito cheia a onda, tá muito sem formação. Eu resolvi que eu tenha um trampo pra fazer externo hoje. Quero ver se eu dou uma queda lá em Grajaú ou Ipanema. Parece que o fundo lá tá melhor, a onda vem mais perfeita, mais bonitinha. Então eu não vou gastar a minha energia aqui. Se não, se eu surfar aqui, lá eu já não presto pra má nave. Então vamos aí, tem hora que eu pegue umas ondas lá. Poxa, gente, infelizmente eu não consigo ter uma rotina. Achei que ia conseguir sair cedo do trampo, resolver minhas coisas e dar uma queda. Trouxe a nave aqui, ficou no sol, derreteu a parafina. Coloquei dois coisas de ar-condicionado só pra nave, pra não derreter mais a parafina do que já derreteu, né? Enfim, agora que eu terminei tudo, quase meio dia já. Vocês sabem que eu não gosto de cair nesse horário desse sol forte. Mas enfim, tô dando uma passada aqui em Grajaú e eu só vou cair se estiver muito bom, muito clássico. Porque se eu não cair agora, eu vou almoçar e daí eu vou voltar pro trampo, porque eu não gosto de cair no horário de almoço, né? Por causa do sol forte. E aí eu vou dar uma queda no empontal no fim do dia mesmo. Queria ver se eu aproveitava, né? Que tem onda, trouxe a nave aí, mas não deu boa. Me atrasei tudo, tive que passar em alguns lugares. Mas vamos dar uma espiada aqui, ver se a vala tá surpreendentemente melhor do que hoje cedo, né? Porque hoje cedo não rolou. Vamos ver, vamos dar uma olhada aí. Lembrando que eu não trouxe minha Canon G7X, tô filmando no Celu mesmo. Meu Celu é um Samsung S9 e a imagem dele é bem boa. Apesar de, sei lá por que, raios, a hora tá toda desconfigurada, tá três horas atrasada. Eu tô com ele na mão, não trouxe aquele pé também. Ah, tem umas ondas, galera, mas não vale pelo horário do almoço, sol forte. Tem umas ondas, tem umas ondas. Essa maré tá muito cheia, essa maré de lua, a maré não seca. Coisa, olha lá. Ali é a ondinha da série, vamos ver. A direita, ó, esfarelou. Agora, pum! Passou a sessão, aí ela morreu ali. Vai ter uma junçãozinha, mas bem difícil, onda bem espumada. Vou deixar abaixo a queda e ficar pro fim de tarde mesmo lá em Pontal. Cair na frente de casa. Já falei pra vocês, né? Depois de velho, eu meio que saio bem menos com a prancha no carro. Antes, qualquer vinda de trampo pra frente, eu levava a prancha pra dar queda. Agora, eu tô bem vagal mesmo. Depois de dois anos pra cá, quando eu mudei, moro sozinho. Tô ali pertinho da praia. Então, é isso. Vou deixar pra fim do dia, gente. Fim do dia, a gente se vê. Até mais. Meu celular com 3% de bateria. Eu tenho um tapume, como vocês podem ver, lindo aqui na minha janela. Por causa da claridade. 5h20 da tarde, gente. Ai, senhor. Vamos lá pegar umas duas. Enfim, 20 para as 6 da tarde e agora vamos surfar. Olha aí, mais um pôr do sol irado, lindaço. A lua nem começou a aparecer ainda, meu. Hoje ela vai aparecer mais, quando for mais escuro, mais tarde. Daí que vai dar aquele destaque, meu. Vai estar gigantesca. E eu vou ver ela lá de dentro da água. A amarelinha tá ali. Tá um pouco mais alinhada do que de manhã. Mas, eu prefiro surfar tarde mesmo, né? Quem acompanha aí o canal a uma cara sabe que eu gosto de acordar sempre bem cedo, antes das 5, um pouquinho. Pra poder agilizar. Ou quando eu não tô a fim de editar, eu fico tranquilinho em casa. Bem de boa, agilizando a cabeça, os pensamentos. E eu não gosto de surfar cedo, na real. Porque a minha energia se esgota e eu fico, tipo... Eu vivo dormindo pelos cantos, né? Mas, quando eu surfo cedo, mais ainda. Então, eu prefiro não surfar de manhã. Apesar de ser gostoso demais, né? Mas, é isso. Vamos ali pegar a amarelinha. Hoje eu vou correr um pouco mais pra lá. Porque ontem eu caí aqui na barra e me dei mal. Vambora. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal